Seu filho deu a chupeta para o Papai Noel e depois voltou atrás? Vocês fizeram um baita combinado para cada um dormir na sua cama e não deu certo? Vamos conversar! O Vamos Conversar já falou com vocês sobre hábitos, sobre aqueles hábitos que as crianças têm e que daí a gente quer tirar e isso não acontece tão facilmente. Hoje nós vamos falar de novo sobre isso. Seu filho resolveu que ia parar de chupar chupeta. A família comemorou, todo mundo falou, você ficou moção, que legal, não vai mais chupar chupeta. Na hora do aperto, ele pediu a chupeta de volta. Ou, vou tirar a fralda, mas para sentar na cadeirinha do carro eu vou colocar a fralda. Porque, né, afinal de contas ninguém é de ferro. Qual o nosso papel nesse momento? É preciso entender, é preciso acolher e é preciso saber que a paciência vai ter que imperar ali. Toda mudança de hábito desorganiza as crianças e nós não podemos resolver que isso vai ser rápido. O discurso tem que ser repetido milhares de vezes. Agora está na hora de cada um ir para a sua cama, a mamãe também precisa descansar, eu vou um pouquinho para a sua cama, eu vou ficar lá com você até você dormir e eu volto para a minha cama. E aí a criança chama de novo e eu vou novamente. A educação é isso. Educação é de pouquinho. A educação vai transformando de pouquinho. Alguns hábitos são colocados pelo adulto. Um deles é a chupeta e cabe aqui um parênteses. Eu não sou contrária à chupeta. Mas a retirada é lotada de paciência. A mamadeira, da mesma forma. O mais importante é que o adulto entenda que aquilo é um processo e que os processos tendem a se alongar, tanto na implantação quanto na retirada. Poxa vida, a criança passou um tanto da vida dela, a vida dela inteira, na verdade, de fralda. A retirada requer muita paciência. Não é tão fácil assim quanto o adulto pensa. Então, quando a criança se propõe e entende e combina coisas, muitas vezes isso requer um certo sacrifício. Agora, é importante também deixar a minha posição. De nada adianta deixar a criança chorando até dormir. De nada adianta forçar que vai ser assim e pronto. Isso não vai resolver nem o problema de vocês e muito menos o da criança. A criança precisa do acolhimento e precisa, mais do que isso, da compreensão de que aquilo é um processo que muitas vezes é um processo doloroso, dolorido, mas que ela não vai passar por isso sozinha. Isso demanda tempo e parceria. Música 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 Música